Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Eu vou de onde eu quiser. Aqui é a minha faixa. Aqui é a minha faixa. Aqui é a costa. Cadê a ciclovia pra eu andar? Cadê a ciclovia pra eu andar? Você tá filmando, senhores? Tô! Então o que ele tá filmando? Você vai com a gente não, Fred. Então pronto, então faça o seu serviço. E você não vem querer mostrar pra mim o que é certo ou errado. Estamos fazendo a gente de ocorrência. A manhã não pode ser roubada, você passa ele tanto. Vai lá e faz isso. Eu quero a documentação do senhor. Eu quero te sustentir. Ele gritou o que? Eu quero te sustentir. Ele gritou. Tira essa porra dessa viatura do meio do acostamento. A gente virar. Eu falei, eu falei. Ele não gritou isso, não. A senhora tava... A senhora tava atrás de homem, rapaz, de falar o que eu falei, rapaz. Não tem homem não. Gente! Pelo amor de Deus! Não tem homem não. Não tem homem não. Você não é homem não. Você não é homem não. Você tá maluco, velho. Toma maluco. 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 Não tem nada não. A gente só tá pedalando. Eu não sei. Eu tô achando que tem medo de não chegar. Eu nem sei o que ele gritou. Vocês estão falando. Eu nem vi nada. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Não, eu não ouvi. Tira a mão de mim. Eu até falei bom dia com vocês. Não ouvi. Tira a mão de mim. Eu não ouvi nada. Não tô encostando em ninguém aqui. Não quero saber. Não tô encostando em ninguém aqui. Não tô encostando em ninguém. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim.